Abertura Ao direto filho de Roberto, membro da Sociedade do Verbo Divino, até agora conselheiro da província conhecida como Brasil Centro, nomeado Bispo de Giparaná. Saudação e apostólica bênção. Quem me deu a informação foi o Monsenhor Máximo de Brasília. Eu estava na secretaria da paróquia e a secretária falou, olha, tem uma ligação para você de Brasília. Aí eu pensei que era do governo federal, né? Aí eu peguei o telefone, fui na minha sala, aí foi o Monsenhor Máximo e perguntou, você está sentado ou está de pé? É melhor sentar. Queres, com teus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quero. Também da situação política, econômica, cultural. Foi uma introdução muito boa e você sabe que a nossa espiritualidade é o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. E isto realmente é preciso aqui também. Eu estou me inserindo numa comunidade que está acontecendo há décadas. A gente não vem para mudar, mas simplesmente para se inserir nessa caminhada, somar. E a imagem do Papa Francisco é muito bonita do bom pastor. Muitas vezes caminhando no meio do povo, às vezes na frente e muitas vezes também atrás, onde está a ovelha perdida que precisa de um cuidado especial. São João Maria, Vianê e São João Bosco São José, Frenada, Demédi e São Bento Santo Antão e São Pio de Pietra e Alcina Todos os santos e santas de Deus Nós passamos por 23 das 20 paróquias da Diocese. Ela é muito extensa, realidades bastante diferentes até uma da outra. Agora, não era possível praticamente falar com as lideranças leigas. Foram encontros mais com os paróquias, com as irmãs, com a equipe dos agentes de pastoral e as secretárias. E a nossa Diocese é uma Diocese muito fortemente baseada na força das lideranças leigas. E estas eu não encontrei. Mas deu para perceber que é uma Diocese realmente muito ativa. Para mim, o mais bonito são também os grupos de reflexão. Aqui o pessoal costuma se encontrar toda semana para refletir, partilhar a palavra de Deus, se inspirar nela. Pequenos grupinhos. Algumas comunidades no interior estão fechando. O agronegócio está avançando. Mas também, às vezes, o terreno da terra da família é tão pequena que os filhos não podem ficar. No máximo, um filho pode ficar com a sua família porque não tem mais como dividir. Eu acredito que vai ser muito bom. Tem os desafios, mas se a gente olha na paróquia, também tem os seus desafios. Sempre tem as coisas muito bonitas e tem, a gente diz, as plantações de pepino. E aqui também. Mas eu acredito, eu sou, estou confiante que podemos fazer um trabalho muito bom aqui. Tem muita gente com muita boa vontade. D. Norberto, mais uma vez, obrigado pelo teu sim. Obrigado também a tua família lá da Alemanha, o papai dos seus 94 anos. Com gratidão gostaria de estar aqui. A tua família religiosa, aos missionários verbitas. Que o Senhor te acompanhe na missão. Que a igreja te confia com o pastor da igreja particular de Gibraná. Em nome do Pai, cuja imagem tu deves tornar presente. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual és constituído Mestre, Sacerdote e Pastor. Em nome do Espírito Santo, que dá vida à igreja e com o seu poder sustenta a nossa debilidade. Enviai agora, sobre este eleito, Norberto, a força que de vós procede, o Espírito Soberano. Que deste ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda parte, como o vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Norberto, recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui o bispo, a fim de apacentar a igreja de Deus. A celebração foi muito bonita, muito solene. Um dos momentos mais bonitos para mim foi no fim, quando os dois indígenas vieram para me saudar e para colocar o cocau na minha cabeça também. Ele refere muito aos pobres, aos humildes, e é isso que nós estamos precisando. Apesar que os outros dois também foram isso, humildes e pobres, e é o que mais toca na gente. Uma igreja sem bispo, por mais que tenha os padres que nos acompanham, mas ela precisa de um pastor. Então, além de tudo, direcionamento, que é o principal. No meu brasão, o elemento básico está embaixo. São três dançando em cima das águas. É a Santíssima Trindade dançando, a dança do amor, a dança circular, convidando a todos nós a entrar nesta dança também. Lembra até um pouco as primeiras palavras da Bíblia, que o Espírito de Deus estava sobre as águas, no momento do caos, para criar o cosmos. Talvez podamos entender a missão não tanto como converter o outro, mas falar deste Deus que quer a dança da vida, do amor, e que nos convida a entrar nesta dança, nesta ciranda também. Em cima, à esquerda, tem a cena quando o indígena leva o bispo até a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O bonito aí é que não é o bispo que mostra o caminho para o indígena, mas é o indígena que mostra o caminho para o bispo. E a nossa missão sempre deve ser diálogo mesmo. No diálogo, nós sim falamos da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, da boa nova do reino de Deus, mas nós também escutamos o que o outro nos diz e às vezes Deus se revela na pessoa do outro. Aqui foi o indígena que tinha mais sabedoria neste momento do que o próprio bispo. Isso acontece muitas vezes na conversa com o povo também, que a gente encontra pessoas que nos dão uma sabedoria que a gente não tinha antes. Então, o bispo não pode ser só aquele que fala, mas também aquele que escuta a sabedoria das outras pessoas, às vezes até também sabedoria de outras religiões. E junto com ele tem a flor da Vitória Regis, que é a planta da Amazônia, mas ela também lembra muito o elemento feminino também. E toda Nossa Senhora de Guadalupe também realmente é uma imagem muito bonita. Eu sou a sua mãe que está, que estou aqui. Não sou eu a sua mãe. Então, ela é a nossa mãe, ela também nos acompanha. E a igreja deve ser mãe com toda a sua ternura também. O bispo não deve ser só o pai, mas também representante desta mãe, que tem toda a ternura, revela toda a ternura de Deus. E acima à direita está o logo do Verbo Divino, a cruz, que abarca todo o globo, não na ideia da conquista, mas realmente que o amor de Deus que atraía todos assim. No primeiro momento parece até uma perda, porque, claro, Norberto era uma pessoa muito ativa conosco na província. E agora, ultimamente, conosco também no Conselho Provincial. Eu contava muito com ele, para essas experiências de projetos, até de uma maneira de orientação. Então, nesse sentido, parece uma perda. Também tinha começado a trabalhar na paróquia do quarto centenário. Estava deslanchando bonito, fazendo as coisas muito bem. Ele estava gostando e nós estávamos gostando também. Agora, por outro lado, eu acho que também não é uma perda, não é um ganho. Porque nós somos uma congresão missionária universal. E como universais também, nós temos que pensar também em questões de igrejas particulares. E no caso aqui de Jiparaná, essa igreja particular que temos aqui, com tantos desafios, com tantas coisas que precisam ser feitas, eu acho que o Norberto também vai ser um ganho. Tanto para nós, como para a igreja universal. Para a igreja de Jiparaná, para a igreja do Brasil e tal. E ele é uma pessoa muito capaz. Uma pessoa muito capaz, muito tranquila, muito humilde. Alguém que tem visão também das coisas de igreja, do mundo, da sociedade. Nós sabemos que ele vai encontrar muitas dificuldades aqui na diocese. Mas confiamos na capacidade dele. E nesse sentido, eu acho que ele vai nos representar muito bem como missionários do Verbo Divino. Nesse sentido da jupique, nesse sentido da animação missionária, com o seu trabalho aqui como bispo na diocese de Jiparaná. Quando eu estou lá no dentista, naquela poltrona do dentista deitado, e o meu dentista não usa anestesia, e começa a doer, eu sempre, calma, respirar fundo, comigo estás, comigo estás. É no fundo, nos momentos de aflição, é a oração que eu mais gosto de fazer. Comigo estás, calma. Tem isso aí, mas Deus está comigo. Então, nesse sentido, que também nesta aflição e nas dificuldades que eu vou ter, Deus vai estar comigo. Nunca vou estar sozinho. E do outro lado, realmente também, eu não serei um bom bispo, se no fim do meu bispado, o povo não diz conosco que ele estava. Se eles não dizem isso, então meu episcopado não valeu nada. o povo não sabeu nada.